E aí família, tudo verde? Estou aqui pra atualizar vocês sobre as últimas do Palmeiras, então não vai embora. Deixa o like aqui nesse vídeo, assim o vídeo é recomendado para outros palmeirenses. Se inscreva aqui no canal, a gente percebe que muitos palmeirenses assistem e não é inscrito. Ativa o sino de notificação também, assim vocês não perdem nada, nem vídeo aqui. Belezinha? Então vamos falar um pouquinho sobre o Felipe Melo. Então tem fala do Andrés e também jogador aí que pode estar sendo contratado pelo Palmeiras e que a torcida do Palmeiras não quer. Tá? Então a gente vai falar sobre tudo isso. Começar falando rapidinho sobre o Felipe Melo. O Felipe Melo que desde ontem, né, estava rolando aí algumas informações que o Boca tinha interesse nele e blá blá blá. E o Felipe Melo tá aí, tá terminando o contrato dele com o Palmeiras, não se sabe ao certo se ele vai renovar com o Palmeiras ou não. Mas ele deu uma entrevista pra ESPN, inclusive, e falou que até agora ele não sabe de nada que o foco dele é o Palmeiras e que ele ainda queria jogar no Palmeiras mais uns 2 a 3 anos, né. Pra quem acha que o Felipe Melo vai se aposentar aí logo, logo, não, ele ainda quer continuar jogando. E ele falou que de preferência aqui no Palmeiras. Não sabemos se a diretoria do Palmeiras vai querer fazer essa renovação de contrato, já que a torcida fala que ele é um jogador muito velho, que não dá mais pra vestir a camisa do Palmeiras. Eu acho ele um jogador importante, principalmente pra compor elenco, né, um líder ali dentro de campo. Ele tem as falhas, já falei várias vezes, não passo pano aqui pro Felipe Melo, não. Eu acho que tem algumas coisas que ele poderia ser diferente. Mas eu gosto dele como jogador, eu gosto do passe dele, eu gosto da forma que ele conduz o jogo, né, ele é um jogador que chega muito forte. Enfim, eu gosto dele, eu acho que o Palmeiras já renovou com tantos jogadores, né, que não agregava em nada. Eu acho que o Palmeiras pode renovar aí, quem sabe por mais um ano apenas, pra ver como vai ser aí com o Felipe Melo, né. Eu acho que, assim, você tem o direito de ter a sua opinião, não tem problema, se você acha que o Felipe Melo tem que sair, deixa aqui nos comentários, tá. Quero saber sua opinião aí, o que você acha disso tudo, mas ele falou que o foco é o Palmeiras e que não tem nenhuma proposta pra ele. Se ele está mentindo, eu não sei. O Felipe Melo costuma falar algumas verdades, às vezes até demais, né. Mas ele falou que realmente não foi procurado, que não está sabendo de nada disso. O outro assunto aqui é sobre o André, gente. Por que que acontece? Eu estava lendo, né, um artigo, eu não lembro o site agora, porque sobre o que aconteceu hoje no programa do Neto. Eu não assisti, tá, mas parece que o Neto estava puto da vida com o André, porque o André, há dois anos atrás, eu acho que em 2018, ele deu uma entrevista pro... aqui com beija, com beija, né, que era da Fox, e falando sobre a situação do Palmeiras, do Flamengo, ele quis questionar e dizer que o Palmeiras e o Flamengo estavam investindo em jogadores, né, estavam fazendo contratações, loucuras e que a conta iria chegar. Mas eu acho que foi ao contrário, né, a conta que chegou foi pro Corinthians, né, o Corinthians devendo mais de um bilhão, mais de um bilhão, isso só no estádio, né. O Corinthians devendo jogadores, o Corinthians está numa dívida, gente, que eu acho, assim, bem difícil ele sair nesse momento. E assim, pro Palmeiras a conta foi positiva, porque nós ganhamos Libertadores, Copa do Brasil e o Paulista em cima deles. Pro Flamengo, que eles criticaram, o Flamengo também ganhou Libertadores, dois campeonatos brasileiros, entendeu? Então, assim, ele falou, ele fez lá a previsão dele que a conta iria chegar, mas a conta foi positiva, né, o Palmeiras fez investimento, mas agora nós papamos títulos. E o Corinthians, acho que nem conseguir fazer contratações vai conseguir. Não adianta, eu sei que tem muito torcedor de rival que me acompanha, principalmente do Corinthians, vai falar que Ah, Cássia, não tem nada a ver, ah, não sei o que, sem mundial, que é o que vocês gostam de zoar. Mas enquanto vocês ficam aí zoando, em vez de vocês pegarem no pé da administração, né, do Corinthians, em vez de vocês ficam aí zoando, ah, Palmeiras, não sei o que, de mundial, a gente vai papando títulos. Que é o que eu tenho certeza que o torcedor do Corinthians queria hoje estar comemorando uma Copa do Brasil, uma Libertadores, né, um brasileiro. Então, assim, o Corinthians tem que se ligar, eu sei que o torcedor não tem culpa, mas a administração são difíceis, a gente passou por isso com o Palmeiras, num passado recente aí, né, mas Andrés, eu odeio o Andrés, gente. Desde quando eu vi o Andrés lá na festa do Palmeiras, que eu estava presente, meu Deus do céu, a vontade era de desganar o Gagliotti por ter convidado o Andrés, pouco depois aí daquela patifaria que aconteceu entre Palmeiras e Corinthians naquele campeonato paulista, complicado, né. Mas eu quero saber sua opinião, o que você acha dessa situação do Corinthians, eu sei que você vai falar que não tá nem aí que piore, né, gente, nós somos rivais aí, a gente não vai torcer financeiramente nem a favor do clube, do Corinthians, não tem como, a rivalidade é muito grande, né, mas o torcedor do Corinthians não tem porquê vir aqui e falar merda no comentário, você tem que ficar bravo com o Andrés, com quem ferrou com a situação com o Corinthians hoje, assim. Só que a previsão dele saiu pelo tiro, né, que ele fez aí, falando que o Flamengo e o Palmeiras, a conta iria chegar, a previsão dele aí saiu, o tiro pela culatra, assim que se fala, né. Enfim, vamos falar do último assunto rapidinho, que é do Matheus Babi, pra quem tá querendo saber aí o atacante, que o empresário confirmou que o Palmeiras conversou com ele. Gente, não estou dizendo que o Palmeiras contratou, tá, ou que vai contratar essa semana, mas que abriu conversas, assim diz o empresário do jogador. Algumas pessoas da torcida, inclusive, tá dizendo que isso pode ser uma forma de até mesmo valorizar o jogador, que eu não duvido, não duvido, né. A torcida do Palmeiras já está revoltada, porque... E eu vou falar sobre isso, porque assim, quando eu falei que poderia vir jogador de Série B, ou jogador de clube pequeno, não teria problema, ou jogador que a gente não conhece, que não teria problema, que a gente teria que apoiar, mas aí a gente tem que analisar a qualidade do cara, né, gente. Se vocês olharem nas redes sociais, vocês vão ver o tanto que a torcida do Botafogo pede esse cara fora, que ele é um cara preguiçoso. Então, assim, eu não entendo porque o Palmeiras abriu conversas com ele. É um jogador barato até, avaliado em 6 milhões de reais aí no mercado, e eu não sei o que o Palmeiras pretende com isso. Esse jogador que vai ser o que vai fazer a sombra pro Luiz Adriano, posso estar me equivocando, posso queimar minha língua se ele vir, mas será que a gente não tem esse jogador aqui, então, sei lá, na categoria de base, em vez de gastar, né, 6 milhões aí com um jogador que a torcida do Palmeiras já tá odiando, gente. De verdade, eu tava vendo o termômetro da torcida aqui, ninguém quer a contratação desse jogador. É, a torcida até falou, saiu de Borré pra ir pro jogador do Botafogo, né, então, complicado, eu não sei o que acontece lá com quem cuida dessa parte de contratações do Palmeiras, né, o que eles viram nesse jogador aí pra tentar fazer essa contratação, abrir essas conversas, até mesmo abrir as conversas. Mas eu quero saber sua opinião, o empresário confirmou, só não sabemos se vai se concretizar ou não, mas qualquer coisa eu atualizo vocês, eu quero saber sua opinião. Você acha que Matheus Babi deveria vestir a camisa do Palmeiras? Será? Deixa aqui nos comentários que é muito importante. Muito obrigada, gente, por ter me assistido até aqui, e eu volto assim que der com mais informações do Palmeiras. Até mais e avante, palestra!